Ele é o Dom Promozores E termina Ouça, eu quero te pedir Pra você não ir embora, justamente agora Me acostumei com você Com a sua presença, com a sua imagem Com a sua mentira, com a sua verdade Com o seu olhar perdido O seu jeito de ser Com a sua raiva, com a sua alegria Com a sua bondade, com a sua mania Com a sua maldade, com a sua magia Fica comigo A gente briga mais volta E nessas viravoltas A gente fica bem Fica comigo A gente briga mais volta E nessas viravoltas A gente fica bem Fica, fica, fica Fica do meu lado Fica, fica, fica Eternos namorados Fica, fica, fica Fica do meu lado Fica, fica, fica Fica, fica Fica, fica Eternos namorados Fica comigo A gente briga mais volta E nessas viravoltas A gente fica bem Fica comigo, a gente briga mais volta E nessas viravoltas, a gente fica bem Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas, mas do que faço a paixão É um espelho sem razão, quer amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas, mas do que faço a paixão É um espelho sem razão, quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara, vive em constante alegria É o amor que está aqui Amor, eu amore, 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 eu am Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mas do que faço a paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara Vive em constante alegria É o amor que está aqui Amor, eu amo você 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 Quando eu vi você pela primeira vez Meu peito bateu e a perna balançou Meu coração aberto logo encheu de amor Me pegou de jeito e veja como estou Foi quando eu vi você pela primeira vez Eu gosto do teu cheiro e de te abraçar O teu sorriso lago já me conquistou Me manda mensagem pelo celular Eu fico ansioso a te esperar Foi quando eu vi você pela primeira vez Com esse jeito moleca, me olhando assim Alegre e sorrindo vai montando de cor Seu rosto vermelho me abraça e me beija E vai além do amor Com esse jeito moleca, me olhando assim Alegre e sorrindo vai montando de cor Seu rosto vermelho me abraça e me beija E vai além do amor Quando eu vi você pela primeira vez Meu peito bateu e a perna balançou Meu coração aberto logo encheu de amor Me pegou de jeito e veja como estou Foi quando eu vi você pela primeira vez Eu gosto do teu cheiro e de te abraçar O teu sorriso lago já me conquistou Me manda mensagem pelo celular Eu fico ansioso a te esperar Foi quando eu vi você pela primeira vez Com esse jeito moleca, me olhando assim Alegre e sorrindo vai montando de cor Seu rosto vermelho me abraça e me beija E vai além do amor Com esse jeito moleca, me olhando assim Alegre e sorrindo vai montando de cor Seu rosto vermelho me abraça e me beija E vai além do amor Do amor Ele é o Tom Promozores O meu amor Brigou comigo E me deixou Na solidão O meu amor Brigou comigo E me deixou Na solidão Porque você Me deixou Me deixou Na mão Fez o meu coração Bater forte Sem saber O que vai acontecer Com nossas vidas Depois daquela briga Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Eu não consigo te esquecer Um só instante São mil razões pra te querer A todo instante Eu não consigo te esquecer Um só instante São mil razões pra te querer A todo instante O meu amor O meu amor Brigou comigo E me deixou E me deixou Eu não consigo te esquecer Um só instante Depois daquela briga São mil razões pra te querer São mil razões pra te querer A todo instante Eu não consigo te esquecer Um só instante São mil razões pra te querer A todo instante Vou caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Você me diz Você me diz Que o seu casamento vai mal Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Eu me pergunto afinal O que sou pra você Simples amante Ou nada além de um prazer Você se entrega pra mim Com hora certa do fim Depois me diz Até amanhã E vai Ele é o do promosores Eu queria ser bem mais Diamante Diamante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Diamante Quero ter você Aqui Eu conto as horas que faltam pro dia que vem Não quero mais dividir Esse amor com ninguém Fico pensando Fico pensando no que você possa dizer Se já contou Se ele notou Ou nem quis saber Como machuca meu peito A dor de esperar Quero te amar Simplesmente E poder te abraçar Quero você só pra mim Sem hora certa do fim Não quero ouvir Não quero ouvir Você dizer Adeus Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Eu estava Tão acostumado Com aqueles olhos Brilhando pra mim Eu dizia Qualquer bobagem Só pra ver ela Sorrindo pra mim E agora Nem sequer me olha E aquele sorriso Fechado assim Eu que vivia Tão apaixonado Deslumbrado E encantado Enfim Oh meu amor O que eu faço agora? Volta amor Volta amor Volta amor Por que não cola de uma vez Em mim Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Por que não cola de uma vez Em mim? Eu que vivia tão apaixonado Deslumbrado e encantado Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Por que não cola de uma vez Em mim Volta amor 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 Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é água Que molha meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece De novo amanhece E acordo Queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Ele é o Tom Promoções Ele é o Tom Promoções Eu sei Que você gosta De outra pessoa Que te maltrate E bate em você Por isso você vive Com o olho roxo E eu Te declarei O meu amor Mas você me repudiou E agora estou sofrendo Com essa dor Mas eu sei Que tudo nessa vida passa E essa dor Também vai passar Eu já paguei o preço Porque amar demais E agora eu tenho Um amor Melhor que o seu Agora eu tenho Um amor Melhor que você E agora eu tenho Um amor Melhor que o seu Agora eu tenho Um amor Melhor que você Mas eu sei, que tudo nessa vida passa E essa dor também vai passar Eu já paguei o preço por te amar demais E agora eu tenho um amor melhor que o seu Agora eu tenho um amor melhor que você E agora eu tenho um amor melhor que o seu Agora eu tenho um amor melhor que você Que você, que você, que você Eu tenho um amor melhor que você Que você, que você Eu tenho um amor melhor que você Que você, que você Viver e amar Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar te esquecer Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar te esquecer Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Não é você que vai conseguir me enganar Não é você que vai conseguir me enganar Ele é o tão promosso ex Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessas Amor tem que ser amor e não promessas Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Eu quero um romance com você Amor tem que ser feliz Que só vai conseguir me enganar Eu vou acabar com você Eu vou abrir o teu segredo e descobrir o teu mistério Vou acabar com a sofrência Eu vou acabar com a sofrência Eu vou acabar com a sofrência O bom da vida Eu vou acabar com a sofrência Eu vou acabar com a sofrência Eu vou acabar com a sofrência Eu vou acabar com a sofrência